Olá, conheça algumas das recentes decisões do STJ. A presidente da Corte-Ministra, Maria Tereza de Assis Moura, suspendeu o liminar que interferiu no cálculo de preço do setor elétrico. Para a ministra, ficou evidente a ocorrência de grave lesão à ordem e à economia públicas. A sexta turma garantiu às famílias de Marielle Franco e de Anderson Gomes o direito de acesso às provas no inquérito policial sobre os supostos mandantes do assassinato dos dois em 2018. E a primeira turma reafirmou o entendimento de que a multa da Capitania dos Portos por derramamento de óleo não exclui penalidade do Ibama em relação ao mesmo fato. Você confere outras notícias no site do STJ e nas nossas redes sociais. Até a próxima!